Nothing more for you João Oliveira, eu tô aqui na Amozima daqui a pouco, ó Vou curtir eles ao vivo Hoje aqui, ó A festa da queixada Olha, bebê Vem comigo, João Vamos curtir hoje até as 5 da manhã Hoje teve Jorge Henrique Rodrigo aqui na Amozima 15 anos da Atlética Queixada Foi um evento top Lotou a casa inteira Ficou muito bom Então é isso Muito obrigado a todos que vêm aí Olha, 15 anos é chão, né? É muita coisa É 15 anos é tempo demais É muita história, é muita história Olha, manda um abraço pro João Oliveira Programa Variedade, tá nos acompanhando agora Muito obrigado, João Oliveira Programa Variedade Muito obrigado mesmo Hoje foi um top demais da festa Obrigadão, gente Olha, mais um evento de sucesso, Kleber Bacana, né? Mãozima lotada E agradecer mais uma vez a Atlética Queixada Por esse movimento maravilhoso De pessoas jovens Que sabem curtir eventos de Mãos em Cuiabá E é abusiva, claro Abra as portas Juntamente com Elton Ramos Rafael Yamada Toda a galera que Trazem eventos de Mãos em Cuiabá Parabéns Mais uma vez E o Léo tá de parabéns também, né? Claro, o Léo é o meu produtor Meu queridão Léo, tudo que eu falo em cima do palco É coordenado Meu parceiro Léo Então a gente quer agradecer mais uma vez O Programa Variedade A João da Oliveira A você Que faz a cobertura dos melhores eventos em Cuiabá Ai Quem que é o Jorge E quem que é o Henrique Ele é o Jorge Henrique Ah, o Jorge Henrique É, e ele é o Rodrigo Olha, gostaria de saber Qual que é a receita de aprender a amar Alguém me ensina Um dos dois Programa Variedade A receita de quê? Desculpa Aprender a amar A receita de amar Ai, quem que vai me ensinar Qual dos dois? Que escolhe Você escolhe Ai, Jesus Olha, eu não posso tomar seus tempos Vocês estão cansados Olha, manda um alô Programa Variedade Aqui de Cuiabá, Mato Grosso Um beijo pra galera Do Programa Variedade Obrigado pelo carinho Tamo junto Jorge Henrique Rodrigo Sempre com vocês Você me ensina a amar? Claro, claro Seja bem-vindo Ai, meu amor Jó Oliveira Olha, com você no estudo Obrigado, tá bom? Ai Gente, o homem tá cheiroso Nothing more for you